Então, quando eu tenho em mente basicamente isso, né, o que que é, essa toma e como é que ele se dá, né, dentro da célula, a gente tem as técnicas moleculares que nos auxiliam a acessar essa informação, a estudar esses níveis de expressão gênica, né. Aqui eu trouxe uma ilustração, que é basicamente como se deu o avanço dessas técnicas, né, ao longo dos anos, técnicas que têm auxiliado e sempre sido empregadas no auxílio do estudo da expressão gênica. Aqui a gente teria como ponto de partida um marketing bloco, que foi muito utilizado, eu vou falar um pouquinho sobre ele, e, né, seguindo pelas técnicas de QRT-PCR, SAGE, partindo para os microarranjos, e são técnicas que nos fazem entender, né, dentro das suas vantagens e desvantagens, do porquê que hoje o sequenciamento de RNA no estudo do transcriptoma, ele se faz tão importante. Então, é claro que intermediária que essas técnicas não estão todas, né, a gente tem muito mais técnicas que foram empregadas e tem suas peculiaridades, mas eu vou citar basicamente três delas, no sentido da gente entender um pouco o diferencial e a evolução que se deu, que fez com que hoje, quando a gente fala de experimento de transcriptoma, a gente usa até como sinônimo experimento de RNA-seq, né, o sequenciamento, no caso do RNA. Então, aquela primeira técnica, né, que a gente falou, o Northen Block, ela foi basicamente a primeira técnica utilizada no, né, para um dos primeiros estudos que, né, que tentavam entender a transcrição, né, de RNA, a expressão gênica, e foi realizada lá em 1977. Então, a gente tem mais ou menos como um marco, assim, do início do que seria esse estudo da molécula de RNA, né. E essa técnica, é importante a gente falar, que ela trata do estudo do transcrito isoladamente, né, não era possível, não era possível, né, analisar outros transcriptomas, como a gente tem falado em um único ensaio, né, então eram estudados genes isoladamente, transcritos, né, isoladamente desse gene, e, então, era um processo demorado, quando você gostaria de entender, né, uma série, como que se dava a expressão de uma série de genes, ela era uma técnica que permitia, né, já determinar a presença e tamanho de determinados transcritos, em uma determinada condição, né, que se dava a ser estudado, de interesse, e também essa quantificação da expressão, né, basicamente, ela consiste de uma eletroflorese, bem, se implore essa esquematização, né, consiste na migração desse RNA, né, por eletroflorese, então esses fragmentos, eles eram separados por tamanho e, posteriormente, eles eram hibridizados a sondas, enfim, por diversos outros métodos, a gente conseguia determinar e quantificar a expressão desse gene. Então, aqui, esse esquema, ele está bem básico, a gente entender basicamente como se dava o fluxo, mas ele é um método extremamente trabalhoso, né, e, além de ser trabalhoso, ele envolvia também uma baixa resolução na detecção, enfim, dessas moléculas. Porém, o Norton Block, ele se faz importante quando se trata do conceito da técnica, né, do conceito de você separar a molécula, de você hibridizar, porque esse conceito, ele foi depois, né, ele foi posteriormente aprimorado lá nos microarranges, que já permitia, então, o estudo não só de um gene, mas de vários genes ao mesmo tempo. Então, essa técnica, a gente pode dizer que ela foi melhorada, de uma forma reversa, mas melhorada, lá nos microarranges. Então, é importante a gente citar, né, e entender, quando a gente fala de transcriptoma, né, quais técnicas eram usadas extremamente e como se deu esse avanço. Uma outra técnica que é também muito utilizada no estudo da inspeção higiênica e que a gente já, né, a gente ouviu falar muito, principalmente nos últimos dois anos, devido à pandemia, é a técnica do PCR, que foi real, né, QPCR, o QRT-PCR, dado que ela foi uma das técnicas utilizadas para diagnóstico de COVID, é, né, a técnica ouro, né, de, para determinação, devido a, já vamos pular aqui, né, a alta precisão em quantificar concentrações de RNA. Então, voltando, né, no nível de estudo, a gente consegue, com o PCR, o PCR, estudar várias amostras simultaneamente, porém, são analisados um ou alguns poucos genes por ensaio, né, um ou poucos genes a cada momento. Então, quando a gente fala de transcriptoma, que seria esse conjunto de todos os prescritos, ainda não é uma técnica que nos atenderia, né, no estudo de um transcriptoma, que toma, embora você consiga estudar conjunto de genes com nível de presença e ausência, tamanho dos transcritos e essa quantificação de alta precisão. E, por que eu destaquei essa alta precisão? Esse, essa característica faz com que o QPCR, né, a QPCR, ela seja ainda utilizada hoje para validar, né, para estar validando aqueles genes que foram detectados por RNA-seq, que a gente vai ver lá na frente. Então, normalmente, tudo os digitos que tomam, no final dele, você acaba recorrendo à validação de alguns poucos genes, né, para validar a técnica, para validar essa diferença de expressão através das técnicas de QRT-PCR. Ela, basicamente, consiste no aprimoramento do que seria aquele PCR convencional, né, que a partir do momento que a molécula, ela é polimerizada, então, a gente tem na solução uma série de florófilos, né, o Saib-verguinha, que é um florófilo que tem afinidade pela molécula fita dupla. Então, a partir do momento que ocorre essa extensão da molécula e a produção de novas moléculas de DNA, esse, o sinal desse florófilo, ele é emitido simultaneamente. Então, né, como resultado que a gente vai acompanhando em tempo real, né, daí o nome da técnica, a gente vê o crescimento, né, o aumento do, da produção ali das moléculas de fita dupla, de DNA, simultaneamente, né, e proporcional ao nível de emissão de florescência. E daí, a alta precisão dessa técnica, né. Agora, vindo para uma técnica que já foi, né, muito utilizada, ainda é utilizada no estudo do transcriptoma, quando a gente fala no conjunto de transcritos, é o microarrange de DNA ou chip de DNA, né. Essa técnica, ela baseia-se principalmente na coleção de pontos microscópicos, né, preenchidos com DNA em linhas e colunas num chip, né. Então, aqui a gente tem, representado em azul, vermelho, verde, gene A, B e C. Cada um desses spots, eles são preenchidos com olíquos, né, que aqui é o que a gente refere, preenchidos com DNA, que são sequências já conhecidas de genes, né. Então, normalmente aqui no ponto em verde, a gente tem o gene A numa determinada posição, e esse gene, ele é repetido algumas vezes também no decorrer do chip, permitindo com que, por exemplo, aqui na linha 1, coluna 1, a gente pudesse ter, às vezes, um gene, um exon 1 sendo representado, e aqui o exon 5. Então, a gente consegue ter as várias formas daquele gene também representado no microchip. Ela é uma técnica muito eficiente para quantificar os genes transcritos em determinado momento, esses níveis de expressão. Ela permite, né, identificar o polimorfismo de uma única base, como aqui a gente tem no exemplo, né, os SNPs. E por isso também é uma técnica muito utilizada para, em caso de humanos, né, diagnóstico de câncer. É uma técnica que permite um diagnóstico rápido através de genes já conhecidos, né. E aí que viria uma das desvantagens também dessa técnica, né. Então, por que não? Por que a gente ainda não utiliza os microarrãos, o chip de DNA para o estudo, né, para os experimentos de tristoma atualmente? A técnica, ela tem algumas limitações que se depende da produção prévia desse chip, desse microarranjo, e isso pode levar alguns anos para a produção desse chip. Não são para todas as espécies, né. Claramente, a maior parte das espécies, elas não vão ter um chip disponível de RNA, porque ele depende do conhecimento prévio da sequência que você quer estudar. Então, seria necessário aí você ter, a princípio, o sequenciamento de todos os genes, né, sequenciamento, a priori, para que você pudesse produzir esse chip. E normalmente, né, em humanos, isso sempre se dá primariamente, e é mais comum quando qualquer tipo de estudo. e para espécies modelos de animais, plantas, né, como Arabidopsis, para espécies de interesse econômico, como arroz, milho, enfim, a gente já tem, a gente tem disponível os tipos de DNA. Mas, para a maior parte das espécies, né, a maior gama das espécies que a gente estuda, o desenvolvimento dessa técnica seria demorado, laborioso, né, em certo ponto, e também envolveria um custo alto. E, na maioria das vezes, ela não detecta atividade de genes, né, na verdade, ela não detecta atividade de genes não caracterizadas, então, normalmente, só estão compostos no chip aqueles genes caracterizados. e, enfim, dentre as desvantagens, também a gente tem a questão da hibridização, hibridização cruzada, que pode ocorrer aqui na hora da hibridização desse chip. Como é uma técnica que depende de anelamento, qualquer mismatch também pode alterar, modificar, né, a forma como essa informação vai ser detectada, uma vez que não vai ocorrer por a complementaridade, não vai ocorrer o anelamento da sequência, né, e, enfim, essa, vocês terem ideia no chip de Arabidopsis, a gente tem em torno, né, de 24 mil genes representados, mas com a técnica de RNA-SEC, a gente já sabe hoje que Arabidopsis tem em torno de 26 mil genes, então, por a gente não ter esses genes previamente caracterizados, eles não estão representados no chip e é uma gama, né, de genes que você perde informação. Então, nesse sentido, né, que as técnicas foram avançando, que o sequenciamento de RNA, ele tomou, né, conta desse cenário e ele modificou a forma como a gente tem acessado a informação a nível de RNA. Isso se deu principalmente a partir de 2005 com o desenvolvimento das tecnologias de nova geração, porque quando a gente fala de RNA-SEC, sequenciamento de RNA, a gente está se referindo àquele sequenciamento de RNA que é realizado por essas plataformas de segunda e terceira geração, né, os sequenciamentos de nova geração. Então, seria aquele sequenciamento de plataforma hot, 4-5-4, o Illumina, Solid, a IonTorrent e, né, que surgiram aqui desde 2005 e eles foram evoluindo tanto no sentido da velocidade como essa sequência sequenciada, nessa molécula sequenciada. o número de output que é gerado, o tamanho desse output, enfim, diversas características que foram sendo melhoradas e, ao mesmo tempo, também barateadas, né, ao longo dos anos, para que hoje a gente pudesse ter o sequenciamento de RNA como a tecnologia mais utilizada quando se fala no estudo do transcriptoma, né, mais recentemente a gente teve a geração dessas plataformas chamadas de terceira geração, como PacBio e Oxford Nanopore, que já permite o sequenciamento de moléculas mais longas de RNA, em muitos casos ela até supera necessidade, no caso, ela supera necessidade de estar gerando uma biblioteca intermediária de CDNA, que a gente vai ver na hora de construção da biblioteca, que poderia estar mascarando, né, certas bases ali, então ela, em alguns casos, você consegue ter acesso à molécula inteira do RNA sem a necessidade de fragmentação, que a gente vai ver mais à frente. Então, basicamente, seriam longos reads de RNA. Esse avanço de técnica, né, esse avanço das plataformas também faz com que esse sequenciamento de RNA, o RNA-SEC, ele tenha inúmeras vantagens, né, então, basicamente, ele não requer aquele conhecimento prévio da sequência, como a gente tinha nos microarranges, você pode sequenciar qualquer tipo de organismo, sem esse conhecimento prévio do genoma, da espécie. Ela permite, então, com isso também, detectar e estudar, né, a expressão de novos transcritos e aqueles genes de baixa, né, expressão. Você tem a vontade de estudar variações na sequência genômica, aqueles eventos de splice que a gente conversou, eles requerem uma menor quantidade também de amostra de RNA para o experimento. esse sequenciamento, ele é detectado com alta curácea e essa modificação na expressão gênica, ela é robusta, né, e além de ter uma ampla utilização com organismos mais complexos, organismos mais simples, né, como, por exemplo, as plantas poliflóides, que o RNA-SEC, ele vem auxiliando, né, no estudo do transcritoma desse tipo de organismo, além de comunidade de organismo, né, no metatranscritoma, quando você tem uma comunidade de diversos micro-organismos ali que você vai estudar esse transcritoma ao mesmo tempo. então, quais seriam as desvantagens de todas essas desvantagens que eu acabei de falar? Uma vez que você tem o sequenciamento de todos os transcritos, né, de determinado momento de desenvolvimento, de determinado tecido, a gente também tem consequentemente uma grande quantidade de dados para trabalhar. Então, todas as sequências de todos esses transcritos, eles representam, eles demandam um armazenamento e um processamento de dados superior, que demandaria consequentemente um computador de alto desempenho e o conhecimento, né, de especialistas em bioinformática para você estar lidando com toda a variação e a informação contida nesse tubilhão de informações. A fragmentação do RNA, né, como a tecnologia de segunda geração que produz short reads, ela é a plataforma mais comum utilizada e ela tem essa etapa de fragmentação do RNA, ela pode se dar como uma desvantagem a partir do momento que você tenta reconstruir, montar essa molécula e, enfim, diferentes formas também, isso pode ser uma das desvantagens dessa técnica, uma vez que você tem a reads proveniente de fragmentos curtos, né, que foram fragmentados aí desse RNA total, que podem, então, também, estar sujeitos a erros, né, tanto na hora dessa reconstrução dessa molécula, como também os erros provenientes da plataforma de sequenciamento, né, os erros embutidos em cada plataforma em especial. Então, o que a gente fala aqui de plataforma é aquelas, né, as máquinas do sequenciamento. cada máquina, ela pode estar sujeita a erros técnicos, então, alguns deles podem estar embutidos na produção da sua sequência final. E, também, ela envolve, a gente poderia colocar aqui como uma desvantagem, mas é um passo até, né, comum, simples e fácil de resolver, que é o de validação com métodos adicionais. Então, uma vez que pode ocorrer essa esses erros provenientes das plataformas de sequenciamento, você validar um conjunto de genes no sentido de validar a sua técnica, né, técnica que foi utilizada, ela é necessária. Uma vez que você valida poucos genes, e você comprova, né, a expressão daqueles poucos genes que foi avaliada, né, pelo sequenciamento, né, vamos dizer assim, o vírus, você automaticamente está validando todos os seus experimentos. Então, essa etapa, ela se faz necessária aqui. Então, tomando, né, em conta, levando em consideração todas essas vantagens do RNA-SEC, a gente pode dizer que ele revolucionou, de fato, a maneira pela qual os transcritos de RNA, eles são analisados, e ela se tornou a técnica preferida para os estudos de transcritoma. Então, mais uma vez, quando a gente fala de transcritoma, a gente está falando principalmente daqueles RNAs mensageiros, que são os RNAs codificantes de proteína, e estudado pela técnica de RNA-SEC, né, o sequenciamento do RNA. Então, basicamente, quando a gente fala que vai fazer um estudo de transcritoma, hoje em dia, a gente já usa como sinônimo, a gente vai fazer o experimento de RNA-SEC. Obrigada.